Esse é Pedro Luiz Santos Cavalcante, de 25 anos. Ele foi preso depois de provocar um acidente de trânsito na Avenida Vieira Santos, no Jardim Itaipu, na capital. Ele estava nesse carro. Tudo aconteceu em frente a uma equipe da PM que estava no local em outra ocorrência. Segundo os policiais, Pedro fugiu sem prestar socorro às vítimas do carro atingido. Por isso, iniciou uma perseguição que se estendeu por 4 quilômetros e contou com o apoio de 5 viaturas policiais. Segundo o mesmo, ele não viu o sinal de pare. Estava chovendo bastante, ele é inabilitado, ele não possui a carteira nacional de habilitação. E ele veio perdendo os materiais. As vítimas do outro veículo sofreram apenas ferimentos leves. Na delegacia, ele até reconhece o erro que cometeu por ter provocado a batida. Mas sobre dirigir sem CNH... Estava dirigindo sem habilitação. Estava dirigindo sem habilitação. Você não acha que isso está errado, não? Se estiver errado... Está errado aí, daí... Está errado porque o Estado inventou habilitação. Pronto. O mundo todo tem habilitação.